Eu quando andava na minha escola, a professora deu-nos assim um quadradinho com uma santa, escrita em preto, e a gente estava uns tantos minutos, não me lembro já quantos, a olhar para aquela imagem fixada. E depois fixávamos na parede da escola e a gente via lá a imagem, magia mesmo. E de repente há um senhor que se chamava Peter Rocha, que era médico, e que vem dizer que nós, o ser humano, temos uma forma de ver especial, que existe uma falha na nossa visão, podemos considerar que é uma falha, que faz com que o nosso cérebro possa misturar as imagens. É devido a esta falha, ou a esta maneira de vermos as coisas, que conseguimos ir ao cinema, e ainda bem que dentro desta falha, não podíamos estar a ver filmes hoje, e era uma grande chatice. O Zootro, feito por William Horner, em 1833-34, era um disco, um cilindro, que... tinha que ter aqui, ó, um cilindro, que quando nós rodamos, tem cá dentro uma tira, uma sequência de imagens, e quando rodamos e espreitamos pela ranhura, veja um sistema que está ali no macistroscópico, observamos a sequência que aqui está e conseguimos ver o movimento. de repente, chamava-se o Zootro porque ele fazia sequências de animais, está ali um, tem uma sequência de um animal, e portanto, o zoom, vendo aí, o zoom do animal. E aí, mas sim, não é beside-lo, muito pesado. musica há uma folguinha por causa do Q&O hits e aí物 she goes sunga effect Epa, mas é a velocidade da telas fast é sua pronta É para ela vizinhar quando cantar. Onde é que estuma tarde? Vai lá guardar no sítio. Está? Onde é que estuma? Está muito fixe, mãe.